É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçal FM. Angola, boa tarde. Vamos aos fatos que marcam a atualidade. Aumento da violência no seio familiar preocupa luandenses. Deputados aprovam OGE 2023 com 124 votos a favor e 86 contra. Ex-portações angolanas cresceram mais de 42% em 2022. Do desporto, Tiago Azulão eleito melhor jogador de temporada 2022-2000 em Angola. E da atualidade internacional, sobe para seis o número de mortes em consequência das chuvas no sul de Moçambique. Está a acompanhar o Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 13 de fevereiro de 2022. A garantia técnica é do Admiro Candeias. Edição e apresentação de Alberto Capitão. E Janete Meiodia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Giraçal FM. 12 horas e 2 minutos. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Aos 13 de fevereiro de 2023, começamos com esta. O número de vítimas de violência doméstica e contra menores aumenta a cada dia. Os cidadãos em Luanda apontam alguns fatores, como a falta de diálogo e amor, a impunidade, o desconhecimento da cultura e o imediatismo como as principais causas. Alguns jovens defendem que tudo isto resulta da desestruturação familiar e perda de valores. Um dos fatores que eu aponto é o nosso amigo inimigo à globalização. Amigo porque nos permite dar uma virada ao mundo sem nos deslocarmos. Inimigo porque vem corromper aquilo que são os nossos princípios e hábitos e costumes que nos é ensinado pelos nossos pais. E como se não bastasse, também tem a ver com a falta de comunicação entre as famílias. Nós hoje vemos que há pais que têm conflito com os filhos. Infelizmente, não há aquele diálogo. Muitos de nós crescemos com bons valores, mas no correr do tempo, o imediatismo, está a fazer com que muita gente perca esses valores adquiridos pelos nossos pais. Se amem, se respeitem, não fiquem num relacionamento abusivo, fiquem num relacionamento recíproco, porque amor é recíproco. Hoje em dia na nossa sociedade, o amor ao próximo morreu. E a família já não há aquele diálogo como antes. Os pais já não têm tempo para conversar com os filhos. E hoje em dia os filhos fazem daquilo que puder. Para a inversão do atual quadro, os populares indicam o ensinamento religioso e a criação de hábitos de leitura como aliados das famílias. A nossa sociedade está a perder a essência, está a perder o africanismo. Isso porque nós, africanos, temos os nossos princípios. Devemos procurar buscar ensinamentos bíblicos, socializarmos para melhor educar os nossos filhos. Uma vez que os pais, infelizmente, não têm algumas vezes cumprido com o seu papel, infelizmente não tenha havido uma boa comunicação, um diálogo, é essencial que nós, os jovens, tenhamos o hábito, a cultura de fazer leitura. A secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcina Quindanda, afirmou que o Executivo tem estado a desenvolver trabalhos com o objetivo de promover o resgate de valores que contribuam para uma sociedade melhor. Nós temos estado a trabalhar com os nossos parceiros sociais relativamente aos resgates dos valores morais e cívicos. Portanto, são espaços em que o utente tem debatido várias questões relativamente a estas situações que acontecem na nossa sociedade, relativamente à fuga à paternidade, à violência doméstica, à violência sexual contra a criança, que tem acontecido muito no seio das famílias em que os próprios membros da família praticam essa violência. Secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcina Quindanda, dados divulgados pelas autoridades angolanas em março de 2022, indicam que nos últimos dois anos o país registrou quase 200 mil casos de violência contra crianças, principalmente no seio familiar. Deste número, 8.490 foram de violência sexual. Cerca de 39 cidadãos foram detidos em todo o país por cometerem homicídios durante o período de 2 a 8 de fevereiro deste ano. Segundo o portavoz da Polícia Nacional, subcomissário Matheus Rodrigues, durante o mesmo período ou do período citado, foram alcançados vários resultados positivos. A detenção de 1.063 suspeitos, mais 108, por diversos crimes. 930 crimes tiveram os seus autores detidos, com destaque para as províncias de Luanda, Benguela, Huila, Cabinda e Uambo. Entre os suspeitos detidos, podemos destacar 39 por homicídio, 168 por roubo, 247 por furto, 195 por ofensas à integridade física simples e graves e 31 agressões sexuais. Registou-se ainda neste período o desmantelamento de 5 grupos de marginais e a realização de um julgamento sumário. Quanto à situação de segurança rodoviária, o portavoz disse que as províncias de Luanda, Cabinda, Benguela, Huila e Uambo foram as que registaram o maior número de acidentes. Matheus Rodrigues acrescentou ainda que foram detidos vários cidadãos internacionais e estrangeiros que tentavam violar as fronteiras do país. Como consequências, tivemos 76 mortos, mais 28, 418 feridos, menos 18. Aqui destacar que, entre os mortos, Luanda registrou 25% dos mortos de todo o país. Como principais causas de acidentes de aviação, tivemos má travessia de peões, com 98 acidentes, excesso de velocidade, com 54, mudança irregular de direção, com 20, mau estado das vias, com 31 e condução sob efeito de álcool, com 28. Sobcomissário Matheus Rodrigues, quando falava sobre a situação de segurança pública no país durante o período de 2 a 8 deste mês. A inversão de valores e a fraca participação dos pais na educação dos filhos têm levantado o debate no seio da sociedade, com a transformação tecnológica e a mudança de comportamento, vão surgindo até casos de violência. A realidade preocupa especialistas e desperta atenção para a preparação com o futuro do amanhã. Mais dados com a repórter Manuela Costa. Educar uma criança e transmitir a ela valores para a vida é das responsabilidades mais valiosas dos pais. Atualmente, o quadro tem colocado alerta aos educadores pela mudança brusca de comportamentos que nos últimos tempos se observa nesse grupo e no meio juvenil. A psicóloga e educadora de infância, Alice Silva, explica os danos que podem ocorrer quando não se cumprem determinadas etapas. Tudo tem um princípio. Nós passamos por vários estágios. As crianças devem crescer com esses valores familiares, com esses princípios que não se pode abdicar. O que acontece é isso. Falta de estabelecimento de limites, falta de estabelecimento de regras pré-definidas, um conjunto de coisas que a criança não tem. Portanto, ela não consegue adquirir isso sozinha. Portanto, tem que ser imposto naquilo que é o que nós chamamos de educação. Comparado aos tempos remotos, onde as mulheres tinham como atividade exclusiva o cuidado do lar e os homens a responsabilidade de prover o sustento da família, hoje o cenário mudou. Fazer o acompanhamento dos filhos parece uma tarefa desafiadora e, muitas vezes, nem sempre é fácil de cumprir, especialmente por conta do trabalho e das inúmeras funções acumuladas no dia a dia. O sociólogo Paterson Simão defende que o compromisso laboral não anula a atuação dos pais no processo de educação dos filhos. O pai deve cumprir o papel de pai. O papel é intransmissível. Não se passa para o tio, para a tia, para a avó. Hoje nós estamos a ver que muitos filhos são criados e educados pela avó. É normal, né? Nós também temos aqui que entender que existem muitas famílias desestruturadas. Os filhos devem ter um acompanhamento permanente, de modo que tenhamos crianças preparadas para um ambiente saudável na sociedade. Os especialistas defendem também que é importante compreender os papéis tanto da família como da escola no processo de educação dos filhos, uma vez que, quando se confunde ou se inverte, os resultados podem não ser os melhores. A educação parte do pressuposto que o pai coloca tudo a dispor que é para o filho. Ou seja, criar. Mas já a educação não. A educação é aquela intimidade que o pai vai ter que preparar com o filho. Aquele diálogo permanente, onde o pai vai ensinar os valores éticos e morais ao filho. E esse filho, por sua vez, depois de se inserir na sociedade, é uma pessoa em condições de poder lidar com o próximo. Já a Alice Silva defende que é importante trabalhar a maturidade emocional, tanto nos filhos, assim como a dos pais. Por isso é que nós vemos, entre aspas, pessoas com menos formação do ponto de vista emocional, são as que agridem, porque não têm a maturidade emocional. Nós, por exemplo, aqui trabalhamos muito as crianças as emoções. Como é que tu te sentes, como é que tu estás. É importante que tu trabalhes as tuas emoções. Todas elas são necessárias, mas devem ser utilizadas da forma adequada, não é? Nós temos momentos de tristeza, temos momentos de raiva, temos momentos de alegria, temos tudo isso, mas isso é uma componente que tem que ser bem gerida. Especialistas e a preocupação com a educação dos filhos. Seguimos até à província da Uila, onde professores filiados ao CIMPROF marcharam na cidade do Lubango, em protesto contra a demora na resolução dos pontos constantes do caderno reivindicativo da classe. A reportagem é do correspondente da giração na Uila, Joaquim Correia. Depois de uma assembleia onde foi abordada a situação das negociações com a entidade patronal, os professores percorreram várias ruas da cidade, exibindo cartazes, entoando cânticos e gritando palavras de ordem, reclamando por reajuste salarial, subsídios de risco e de atavio, e pela melhoria das condições de trabalho. Para os professores, as marchas pacíficas na Uila vão continuar até que sejam satisfeitos os principais pontos constantes do caderno reivindicativo da classe. Eu sou o professor Manuel Guilherme Pedro. A princípio são vários os motivos. Nós temos um caderno reivindicativo dos professores já desde 2014, que até nesta altura não foi satisfeito. Mas nesta altura um dos motivos é mesmo a desagravação do IRT. Encontramos professores que já lecionam, já trabalham há 20, 25 anos. Foi apenas satisfeito a questão do nível acadêmico e o tempo de serviço continua sem solução. Eu sou o professor Bruno Marques Bento. É só para dizer que o motivo da marcha é para mostrar o nosso descontentamento com aquilo que é o salário que os professores oferecem. Aquilo que são os problemas do professor, que já faz muito tempo que tem se vindo a negociar, mas que os professores têm sentido desgastados e desacreditados aqueles que lhes governam. Por isso temos hoje como esse pretexto e estamos aqui. E o secretário provincial do CIMPRAF na Willa, João Francisco, diz que algumas das questões do caderno reivindicativo já foram solucionadas, mas ainda existem pontos importantes por resolver. Por exemplo, o uso da bata, esse problema já ficou ultrapassado, não é? O subsídio de isolamento foi aprovado pelo Conselho de Ministros, agora já elei o subsídio de isolamento. Nessa altura o governo, na proposta anterior de 7,5 subiu para 12,5. É um passo, mas não é um satisfatório. Os outros são aqueles que têm a ver com a nossa relação, o nosso trabalho, porque há alguns casos que estão dentro daquele pacote da ata que nós estamos agora a trabalhar com o próprio Ministério da Educação, o que tem a ver com o enquadramento dos colegas. Os demais estão ainda por resolver, são esses que constam na ata, como os titulares de direção e chefia, aqueles que foram nomeados e não estão a oferir. O processo está em curso, nós estamos a fazer a recepção dos documentos. Aqueles colegas que foram colocados, por exemplo, em categorias não próprias, também vêm neste pacote. Então, significa que o diálogo ainda está aberto. Secretário provincial do CIMPRAF na Willa, João Francisco, no Banco Giraçalafiam, Joaquim Correia. Agora seiba que os beneficiários do subsídio de aleitamento alegam que o dinheiro é pouco, pois não chega para suprir as necessidades básicas de um bebê durante todo o ano. Até os três anos, as crianças têm direito a 1.500, 1.000 ou 500 conzas, de acordo com o salário da mãe ou do pai, mas só os que descontam para a segurança social. O decreto presidencial nº 8-11 fixa o subsídio de aleitamento num valor de 1.500 conzas mensal para os segurados, com remunerações até 5 salários mínimos, sendo 18.000 conzas ano, 1.000 conzas mensal para os segurados que usufruem um salário superior a 5 e inferior a 10 salários mínimos, sendo 12.000 conzas ano, e 500 conzas para quem recebe acima de 10 salários mínimos nacionais, sendo 6.000 conzas ano. Seguimos, a Arquidiocese de Luanda realizou neste domingo uma celebração solene eucarística em alusão aos 40 anos de nomeação Cardinalícia de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. A missa teve lugar na paróquia de São João Paulo II. Outros dados com a Brigida Icala. Durante a humilha da Missa de Ação de Graças, o anúncio apostólico de Angola e São Tomei, príncipe Dom Giovanni Gaspar, considerou que mesmo nos tempos difíceis, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento sempre soube trabalhar com coragem para o alcance da paz no processo de reconciliação nacional em Angola. Como servo bom e fiel, como bom pastor do rebanho de Cristo, a ele é confiado. Tendo entregado a sua vida a Deus e à igreja, trabalhou com coragem pela paz e a reconciliação no país, com ações de conscientização para o bem-estar comum e o desenvolvimento da sociedade civil, também do ponto de vista acadêmico, preocupando-se particularmente pela realização do projeto da Universidade Católica de Angola. A celebração contou com a presença dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomei e Príncipe, que se encontram reunidos em Luanda para a primeira Assembleia Plenária Anual. Também estiveram presentes alguns políticos e altas figuras da sociedade angolana para homenagear um dos mais destacados filhos de Angola e da Igreja Católica. A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, por sinal, sobrinha do cardeal, destacou na ocasião figura do patriarca pela trajetória da fé, misericórdia e de entrega ao próximo. Ele sempre se entregou por Angola, tanto a nível nacional como internacional. A nível nacional, ele sempre foi defensor intransigente dos direitos humanos, da dignidade do povo angolano, da elevação dos vulneráveis, dos desprotegidos, dos mais pobres. E a nível internacional, como presidente da Caritas Internacional, o único africano que ocupou esse lugar, Dom Alexandre do Nascimento, levou longe o nome da Angola, esteve no Camboja, quando o Camboja esteve em guerra, visitou países em conflito, levou a mensagem dele ao Sudão, à Somália, a várias partes do mundo onde a Angola ficou a ser conhecida através do seu cardeal. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento foi nomeado pelo Papa João Paulo II no dia 5 de janeiro de 1983 e no dia 2 de fevereiro do mesmo ano foi anunciada a sua criação como cardeal, altura em que recebeu o Barrete Vermelho e o título de Cardeal Presbítero de São Marcos em Agrolaurentino. O Arquidiocese de Luanda realizou neste domingo uma celebração solene eucarística em alusão aos 40 anos de nomeação cardinalícia de Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. 12 horas e 19 minutos, hoje é o Dia Mundial da Rádio. Este meio de comunicação continua a ser o mais consumido em todo o mundo, mesmo com o passar dos anos e o avanço das tecnologias. O jornalista Bravo da Silva traz a história da institucionalização da data. Foi a 13 de fevereiro que a União das Nações Rádio emitiu pela primeira vez em 1946. Há sensivelmente 77 anos, um programa em simultâneo para um grupo de seis países. A data foi instituída em 2011 pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura e o primeiro Dia Mundial da Rádio foi celebrado em 2012. A rádio continua a ser o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e a novos equipamentos, com a transmissão online e via streaming, por exemplo. Falar da rádio é olhar naturalmente para o físico-almão Heinrich Rudolf Hertz, que demonstrou a existência da rádio eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Em sua homenagem, a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades é denominada Hertz. A rádio é um meio bastante útil para a população, seja como ferramenta de apoio ao debate e comunicação de promoção cultural e em casos de emergência social. A rádio acompanhou os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. Este meio de comunicação social adaptou-se à era digital e continua a ser um meio confiável para a população que recebe a informação na hora, sendo esta uma das características mais positivas da rádio. A rádio é um meio de baixo custo e popular que pôde alcançar as áreas mais remotas e as pessoas mais marginalizadas pela sociedade. O objetivo do Dia Mundial da Rádio é consciencializar o público da importância do rádio e incentivar quem toma decisões a utilizá-lo para fornecer acesso à informação e melhorar a cooperação internacional entre as emissoras. A rádio é magia pura, comunicação imaginária com frases e momentos que criam imagens auditivas e ternas. Entre os locutores mais famosos da história da rádio em língua portuguesa na informação sociopolítica e cultural estão os angolanos Rui de Carvalho e Francisco Simons, o luso-angolano David Barjos e o brasileiro Milton Junck. Já na locução desportiva, realça para o luso-angolano Jorge Pervestrello, o português Rui Almeida, o brasileiro José Carlos Araújo, bem como os angolanos Manuel Rablaz e Mateus Gonçalves. Agora, política de Angola e do mundo. O Plenário da Assembleia Nacional aprovou hoje a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2023. A proposta do OGE 2023 foi submetida à votação final global e está avaliada em 20.104.207.404.872 quanzas, o que reflete um aumento de 7,25% em relação ao OGE 2022, avaliado em 18.745.288.030 quanzas. O documento foi aprovado com 124 votos a favor e 86 contra da Unita. Um assunto que vamos continuar a abordar logo mais no Giração Jornal da TV Giração. Iniciou na última sexta-feira a emissão gratuita do registro de nascimento, bilhete de identidade e passaporte para todos os cidadãos angolanos não documentados residentes na África do Sul no âmbito da Comissão Multissetorial criada a título excepcional e extraordinário. Segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores, o processo teve início na cidade do Cabo e vai desdobrar-se posteriormente às outras regiões como Joanesburgo, Pretória e Darman. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. As exportações angolanas em 2022 cresceram 42,3% em relação ao ano de 2021 e chegaram a atingir o valor de 46,2 mil milhões de dólares de acordo com os dados da Administração Geral Tributária. Segundo o Boletim Semanal do Banco de Fomento Angola, o crude representou a maioria das exportações, correspondendo a 82,6% do total de vendas no exterior, seguido do gás natural, com 9,6% das exportações totais, um crescimento de 115,9% face ao ano de 2021. O economista Daniel Tendo considera que os números demonstram uma vez mais a dependência da economia angolana na produção petrolífera. O também professor universitário chama a atenção para a necessidade de se acelerar o processo de diversificação da economia nacional. Mais uma vez aqui apelarmos à diversificação porque nós não podemos ser movidos pelas flutuações positivas e negativas do comércio internacional. Precisamos apetrichar o nosso setor produtivo, fazer com que a diversificação da economia saia do papel e que, de facto, comece não só a abastecer o mercado interno, como também a servir de produto para exportar. Palavras do economista Daniel Tendo. Chegou a hora dos destaques do desporto. Neste domingo, a CLAC Magazine realizou a CLAC Magazine Awards, uma gala que serviu para prestigiar os feitos dos futebolistas que brilharam nas competições nacionais na temporada 2021-2022. O avançado do Petro Tiago Azulão recebeu o troféu de melhor jogador da temporada. O brasileiro foi o melhor marcador da edição passada do Girabola, com 21 golos. Também foi o segundo melhor marcador da Liga dos Campeões da CAF, com quatro golos marcados. Competição esta que a sua equipa, Petro de Luanda, chegou às meias finais. Girabola, Interclube, vence o Iliette e ascende para a terceira posição do Campeonato Nacional. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. O número de mortos provocados pelas cheias no sul de Moçambique desde a terça-feira subiu para seis, anunciou hoje o Instituto Nacional de Gestão de Desastres daquele país. Emília Pascoal. O distrito de Buano fica a 30 quilómetros a sul de Maputo. Tem sido um dos mais afetados pela chuva intensa e pelas descargas da barragem dos Pequenos Limbombos. Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, uma das principais necessidades prende-se com urgência em prestar ajuda humanitária como alimentos. A presidente do Instituto, Luísa Mek, referiu que na vila de Buano, o número de pessoas afetadas subiu para 36 mil, equivalente a 7.300 famílias, havendo igual número de casos com danos. Emília Pascoal com a atualidade internacional. E voltamos à atualidade nacional. Eis que chega o dia do suspiro final. Afinal, amanhã será o dia de todos os namorados, 14 de fevereiro. Hoje são 13 de fevereiro. O namoro foi sempre um ato de dar e receber, tocar e ser tocado, abraçar e ser abraçado. O namoro é conquista, é encanto, é frio na barriga quando tem que se apresentar o namorado aos pais. É confiança, mesmo quando não podem estar juntos para se quebrar eventuais incompatibilidades. E na era da internet, como é o namoro? Vamos saber a seguir com a Fernanda Gonga. Usar a internet para auxiliar na permanência, manutenção ou até início de uma relação é uma prática que tem sido cada vez mais adotada pelas pessoas nos últimos tempos. Namoro virtual, como assim se denomina, é uma das variedades da evolução do mundo em que as ferramentas usadas para a interação social são também exploradas para as relações afetivas conjugais. O jovem Justo Cavalo conta que conheceu a sua esposa no Facebook e hoje tem uma relação sólida. Para além do exterior que nos chamou a atenção, foi também a forma como a gente se tratava. Graças a Deus as coisas correram muito bem e depois das falas virtuais fomos até ao encontro pessoal e hoje somos casados, já há mais de três anos. Por outro lado, há casos que acabaram em tristezas. Não foi assim tão bom, porque no final, quando nós nos vimos pessoalmente, eu perdi totalmente o interesse. Eu nutri muita expectativa sobre a pessoa, em vez de eu pensar que a realidade é muito diferente com aquilo que nós vimos nas questões virtuais. Minha paella gostou de falar de um general e estou falando de um português. Ela ficou a gostar muito de mim, de ver ela na minha casa. A casa não era minha, era do senhor. interiormente ela ficou grávida, depois hoje apareci. E aí ela empatecou a gravidez no senhor, a pensar de tudo, que o senhor fosse minha família. Existem atualmente mais de 20 sites de relacionamentos espalhados por todo o mundo, cujo objetivo é de unir casais por via de pré-contactos na internet que podem evoluir para encontros reais. Dentro dos sites, há inclusive um denominado Solteiros 50, uma plataforma de encontro grátis que reúne quem está na meia idade, mas que ainda tem fôlego para encontrar um novo amor. Hoje em dia, alguns especialistas já valorizam e dão vantagem a um namoro virtual por possibilitar o contato rápido entre as pessoas, mas chamam a atenção para os cuidados que se deve ter, pois existem os riscos, sendo que na internet é possível manter o anonimato, mentir a identidade, roubar os dados das pessoas e fazer várias coisas ilegais. Janete, meio-dia caso para dizer que essa é a nossa era, a época da internet. Exatamente, e que esta ferramenta seja um veículo para unir e não para separar. Amanhã será o dia de todos os namorados. Por isso, viva o amor. E assim colocamos ponto final a esta edição do Jornal Record dos Destaques. Aumento da violência no seio familiar preocupa luandenses. Deputados aprovam OGE 2023 com 124 votos a favor e 86 contra. As exportações angolanas cresceram mais de 42% em 2022. Do desporto, Tiago Aluzulão eleita o melhor jogador da temporada 2021-2022 em Angola. Da atualidade internacional, só para seis o número de mortos em consequência das chuvas no sul de Moçambique. O Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, contou com a garantia técnica do Admiro Candeias, edição e apresentação de Alberto Capitão e Janete Meiodia. Boa tarde. A seguir, tem grande jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.